E tem alunos do Iguatu com nota quase mil, no Enem, ô Nordestezão danado, viu? O Nordeste foi recordista e a terrinha do Iguatu, a terra de Humberto Teixeira, a meninada é muito boa de redação, não é isso mesmo, Daniela Lima? É isso mesmo, Paulinho, de fato, o município de Iguatu e os municípios vizinhos também que compreendem a Crê 16, nesse ano de 2023, né, a edição passada do Enem, conseguiram excelentes feitos, vários alunos com notas acima de 900 pontos, nota máxima do Enem é mil, portanto, foram alunos que conseguiram realmente alcançar excelentes notas. E a gente está conversando com alguns desses alunos, alguns desses jovens que conseguiram essas notas, para falar um pouquinho da experiência de ter tido esse excelente resultado e, consequentemente, conseguir, portanto, somar a prova, o restante da prova do Enem, quem sabe, aí ingressar no ensino superior, nas vagas que eles preferirem. Mas com uma nota boa dessa, com certeza, a nota final do Enem deve ter sido bem positiva também. E aí, para falar um pouquinho sobre como funcionou todo esse processo de preparação desses alunos, a importância e a diferença da prova de redação do Enem para as demais provas que existem no nosso país, a gente conversou com o professor Paulo Vitor, ele que é professor de língua portuguesa e redação da Escola Filgueiras Lima, que teve aluno lá com nota também já pertinho aí dos mil pontos, a exemplo de tantos outros nordestinos e cearenses que conseguiram esse feito no ano de 2023. Então, vamos à fala que tivemos com ele, à conversa sobre esses resultados, em especial da turma dele, a turma da Escola Filgueiras Lima. Quero saber de você, como é que está sendo feito o trabalho no tocante ao incentivo de boas notas na redação, como foi no caso no ano de 2023, que resultou, obviamente, num número bem expressivo de alunos com notas acima de 900 nessa edição passada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui contribuindo. O trabalho com a redação, lá no Filgueiras Lima, ele se deu desde o início do ano de 2023, quando eu entrei na escola, vi a remoção, vim de outra escola, sou professor efetivo da rede estadual. E, quando eu entrei lá no Filgueiras, por já trabalhar algum tempo com a redação, eu identifiquei que nós tínhamos um público de alunos de terceira série, que estava ingressando ali no último ano do ensino médio, que estava com uma certa dificuldade no processo de produção textual, principalmente no processo de produção textual do Enem, que consiste num texto dissertativo-argumentativo, é um texto em que o aluno precisa discorrer sobre um problema social, precisa apresentar problemáticas em torno desse problema maior, e, além disso, ele precisa mobilizar argumentos, repertório sociocultural, que ele precisa ter das suas leituras, dos seus estudos pessoais. Então, eu identifiquei essa dificuldade, que ela já vinha desde, na verdade, o ensino fundamental, muitos desses alunos não tinham aquela prática constante da produção, às vezes tinham mais dificuldade nos conhecimentos gramaticais. Então, nós começamos daí, juntamente com a professora de língua portuguesa, nós começamos um trabalho, primeiro, para fortalecer as habilidades linguísticas dos alunos, e, na redação, eu trabalhei com os estudantes, além da técnica da escrita, também os critérios pelos quais eles vão ser avaliados. Então, os critérios de correção da redação do Enem, para que eles pudessem conhecer o que está sendo avaliado na produção deles e pudessem identificar aquilo que eles não dominavam ainda. O senhor diz, portanto, que, para obter uma boa nota na redação do Enem, há uma necessidade de trabalhar as técnicas. Então, a redação do Enem, de fato, é uma redação diferenciada de vestibulares e para o ingresso de outras universidades. O senhor concorda que tem um sistema absolutamente diferenciado? Sim, ela é diferenciada. Primeiro, por ela ter uma tipologia textual já específica, é a dissertativa argumentativa, que é algo que nos vestibulares não se especifica, o aluno só sabe ali quando ele, de fato, pega a prova, é algo que pode ser preparado antes. Então, o aluno, aprendendo a dominar aquela estrutura fixa do texto dissertativo, tendo um conhecimento de mundo para discorrer sobre um tema, ele consegue encaixar dentro de um modelo específico de redação. Então, foi nisso que nós começamos a fortalecer. E o diferencial lá no Filgueiras Lima, que eu desenvolvi com a turma, é que nós tivemos um projeto extra-sala, que é um projeto que tem origem na rede privada de Fortaleza, chamado Laboratório de Redação, e nas escolas públicas eu sou um dos professores que aplica, que consiste em fazer um atendimento individualizado do aluno. Então, além dele receber as aulas semanais de redação em sala, quando ele produz, a correção dele é comentada por mim, então eu sento com o aluno, explico a ele tudo aquilo que está incorreto na redação, em cada competência, o que ele precisa melhorar, e foi a partir daí que nós notamos essa melhora. Então, as notas foram aumentando no decorrer do ano. De agosto ao final de outubro, essas notas cresceram consideravelmente. Inclusive, uma das alunas, que é a que tirou 960, que foi a maior nota da escola, e é uma das maiores notas também da redação do Enem, ela começou ali com em torno de 600, 700 pontos. E ela foi crescendo, foi mantendo ali o foco na produção. A última nota dela em redação na escola foi 960. E essa nota se repetiu na edição do Enem. O resultado obtido na escola Figueiras Lima se repete em outras escolas da rede, em específico da CRE16, no município de que estamos, Iguatu, e também em todo o Nordeste. Esse ano saiu o resultado onde o Nordeste, de fato, pôde mostrar muito mais números positivos no tocante à redação do Enem, que é, infelizmente, como muitos falam, o carro-chefe. É a maior dificuldade do brasileiro é conseguir uma boa nota na redação, mas o Nordeste mostrou que veio e conseguiu notas excelentes. Muitas notas, inclusive, acima de 900 e muitas notas mil também. Isso é verdade. Isso é reflexo de uma educação, como é o caso da educação cearense, que tem crescido muito e, principalmente, a Secretaria da Educação, ela tem voltado muito o olhar para a questão do Enem, porque, de fato, é a principal porta de entrada do aluno ao ensino superior. Então, essa possibilidade, que também, através da redação, ela se torna ainda maior, ela pode proporcionar ao aluno um futuro ainda mais garantido, uma formação a mais que ele vai ter, encerrando essa etapa da educação básica.